A Black Friday, um dos maiores eventos de vendas do mundo, continua popular no Brasil, com muitos consumidores optando pelo parcelamento das compras. Esse ano, ela acontece no dia 29 de novembro, e um levantamento da empresa Dots revelou que 69% dos brasileiros planejam parcelar ou financiar as suas aquisições em 2024, um reflexo da inflação e da instabilidade econômica. A pesquisa mostrou que apenas 24% dos consumidores pretendem economizar antecipadamente para as compras, enquanto 6% considerarão outras formas de pagamento. O parcelamento oferece mais flexibilidade, especialmente em épocas de promoções, mas o aumento das taxas de juros pode influenciar a quantidade de parcelas ou tipo de financiamento escolhido. Outro dado interessante é que cerca de 48% dos entrevistados ainda estão indecisos sobre gastar mais ou menos em comparação ao ano passado, evidenciando a incerteza econômica. Por outro lado, 25% afirmaram que pretendem gastar mais, possivelmente motivados por ofertas atrativas, pela necessidade de comprar itens de maior valor, como eletrônicos e eletrodomésticos. Para o comércio eletrônico, as expectativas são otimistas. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico prevê que o setor deve faturar quase R$ 8 bilhões na próxima Black Friday, com gasto médio de R$ 738 por consumidor, totalizando cerca de R$ 10 milhões de pedidos.